Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, 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 bom Everton ben bbc-45V têm bbc-45v e tudo bem Então, o meu filho vem aqui, eu vou fazer o meu filho. Então, o filho dele é aqui. Ele disse que o filho dele é aqui. O filho dele é aqui. Então, eu vou fazer o meu filho. E a gente que vai fazer o meu filho, e o meu filho, tem um filho. Meu filho, é meu filho dele. Eu acho que o filho dele é aqui. Tchau, tchau. É isso que eu falo com a mamães e a papães. Essa é uma mentalidade de mentalidade. Eu falo com a mamãe e a papãe. Eu falo com a mamãe e a papãe. E a gente vai fazer a mamãe em bães em bães em bães. Mas vamos nos bães em bães em bães em bães em africais. Quando vocês acham que o bães em bães em bães em africais, a bães em bães em bães em bães em bães. Porque isso vai acontecer. Então, vamos lá. Porque vamos ouvir o coração na bolsa, Mas por que o mundo tem que a gente morrer no bolsa, Porque os pais não morreram no bolsa, E o que o mundo tem que morreram no bolsa, Porque o mundo tem que morreram no bolsa, Mas, O que as diferenças tem que morreram no bolsa Tem que ter a diferença? O modo, Então, Tem que serão os amigos, Tem que serão os amigos, E o mesmo que os amigos não nos proponentes, né estivalente é È o mama no battery o mama leck nabilou Epa amapa lei halibina o papa consulta abino know mama e Olá até onion outra chica formations avec baby quiero a banda mas supports e'bana welcome calla oder more boy Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer isso. Nota. Não. No. Nota. No. Como temos MALE. Não está falando. Depois de fazer isso agora, você pode responder uma pessoa que não entende! Você pode responder você ou você pode responder um dia alguma야 pra ir diferente para Janeiro als oğlum do grupo para ter problema, você pode responder um exemplo ou sejaCR tá aqui na minha vida como a torcida alarão a família olha jewelry diferente você pode fazer empresas um os teus 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 As a monh d trio se teus 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 teis E logo na foto eba Kola que se na mubana O mone de ticala O mone de toye mboka mdele boye Toye kopangre baka boye belé O toye baka tenakin Loto komo suto kela mona poto E njoka de salakaboye Voila Kala bapapa na biso Na bapapa na biso kana koloba Bapapa na biso O mone aboti moana Aro nukule nndoyi Wana vanda suti wapi O mwana pesi mwana Njoka de nndoyi bapese la mwana na sentimate Fote la pena nou ete adam Yamoutouana Mwana bapapa na biso Na bapapa na biso vwama Bapare belé ba yi bakelok wana te Ser sa Ata nonat baparan O ba pesa ba nndoyi 10% o ba pesa ba kombo O ba mema kombo Ba parana bango Ser nonat wana nyos O ba pesa ba nndoyi Mwana mwana Sinan ibu so ba Kongo Se tolandini ongo bien Nako mwana kaka O mwana mwtu na ndoyi na ye O mwa p horas a 7% mwana kaze Ba pesy ndoyi O ndoyoon mwana nanaka Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Como que diz coisas são para não Facto que E no kwanesa malamu te. E tuli se banan na poto. O mona yo soba problema. Yo mamo eba kosoanye mounokote. Ou eba kosoanye langage te. Partou e soumba langanda. Ko bebisa, ko bebisa. Men, nyo soba po so tuli sa mwana. Oubyo so tuli sa banan. Poe maman mounoko polo pololo. Olgi kofan sa mounokote. Se ko, exemplo, nyo sola que se na banan. Si tu ba jemi fi. Ya wona pete laka sete sete. Tu ba jemi fi. Tu eba kulek sa banan na biso. Po banan na biso abasi. Balan de lande biso ba mama. Mama sa lakandegi nandako. Mama sa lakandegi na papa. Mama alata kandegi nene. Elatelema meza lakandegi nene. Kompotima mameza lakandegi nene. Mwana zola nda. Paske enjou paya kubala. Akolada wosala peka farei. Uyoso sa nandako. Ya wopi mwana wosala lubi. Nandako nadi bala. Ya wona maka msuto kunda nakabana te. Tu kunda nakabana na santimate ba mama la biso na papa la biso. Afa tu kunda lepe bana tomitele na biso mwuku. Tomitele laka penangu. Eski kompokte maranga. Eza lakandegi nene. Nandako. Osomu. Tu tika polo pololo. Ya wwe bomimbo ka. Polo poleza biedi. Yako makaka. Ah fami wana. Mwana nangako bali lakuna te. Ah mama wana. Jame mwana nangako kota na fami ya mama wana. Mese sa. Paske yon mama. Samo ikinda mabe. Samo ne tembola nandenga mabe. Mwana nangako bali lakuna mwuku ya kongole. Wawu te ko viole nane. Bana na katandako. Abote sana bana swadizan. Abote sana bango. Tonobaki nende. Ah bana na kutula. Paske enjou. Mwana koye abana mwase. Akinda fami wana. Bana na baviola viole bango. E papa pana bango. Chivwa. Babi lako mwuka bongo. Ezo sali macha bana. Babi mwana biso. Tuye baka bloku wana. Tu mitala kale lote. Tu tala pelopi ya bana na biso. Loto so mitala ke. Na detu baninga. Na bebisa baninga. Na boma baninga. Me avenira bana nosot sangu wapi. Eh. Oso na susea bana. Te yubi ki ngaba. Babi mwana basara batu mabe. Na kompona kate. Yubi te yubi kwa wana bana. Mwoso nukonzo kisa baninga. Oso nukosala baninga mabe. Oso nukosala bando kwa basi mabe. O detuir. Ubi o bando sakana. Me oyebiteke na simana yo. Oso nukosala bando kwa basi. Oso nukosala bana basi. Ubi oso nukosala bando kwa basi. Oso nukosala bando kwa basi mabe. Ode tuir. Oso kompona bando kwa nanga. Oso landa nga bien. Silvople. Nasoro bangona dinga mabete. Nasoro bangona kadra ya konsei. Tuwe bako bongisa. Paske mwoni mabeo tosala khalilo. Tozolo nisa singa. Elanda kwa nabana. Elanda peti na bakoko. Kuna bakoko lulu lulu lulu. Elanda kwa. Tokosala kiloku. Kwa natiba mamala. Pisa na bakapala biso. Soebi kwa nabana nasima. Ye bako swane chamena yu. Ye bako bongisa. Ye bako solona banninga. Paske lulu. Mwona kwa kuta na likamobo. Likamobo ya bete lansila. Eh. Petite konesansi yu oyo oyo detuiza. Oyo baby sa repitasyona yu na mboka wana. Ye peka mwona kwa sungilo mwana. Ye peka mwona kwa obiksela. Yu mwana. Mwona kwa nabande kwa langa. Se pa lapen. Ye kosala na mbabe. Se pa lapen. Ye kodetu ba fiya banninga. Ba mwana biso. To ye bako swane. Tota la lelote. Tota la ka 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 lelote. Hmm. Lepase. Etika la lepase. Tota la fitir. Po fitir. Mwta ye bako ke zanjambi. Piso to ye bide le preisant. Me fitir. Nzambi ka mta ye bako. Mwama la biso la papa la biso. Tota y bako bongisa. Ba na ba zi lukwa wu sakana na ngote. Ba na ba zi lukwa wu sakana na ngote. Tota yировать. Ba na ba zi lukwa wu seti. Ba na ba zi lukwa wu peso. Tota y erkennen. Ba na ba zi lukwa di. Ba na ba zi lukwa na biso. Tuye ba kubate labangu. Ta nafi lukwa nyesha. Ba na ba zi lukwa nyesha. Ba na ba zi lukwa nye. Isika yovandeli Yeba kubungisa Nabandeko Nabandeko wabasi Baba mama nabiso Na baba papa nabiso Toti kutabana Babi loko mubwe Oto lekela kakala Nakin Kamaradi akotika la kamaradi Ndeko akotika la kandeko Oba bengi papa leke Oba bote mi muchopo moko na papa nabango Oba bote mi mama leke Oba bote mi muchopo moko na mama Se sa Kamaradi Asa kamaradi Asa utika la touju kamaradi kanaluba Toti kutaba kabebelebe Toti kutaba sentima Namitua bananabiso Non 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 Ndeko kona fuma Meme inga Ete inga Paske Lyo nakute na probleme moko na nene na Na tram Nakute minango Yara bina paktashi Nabino Na yoke Mama zolubana mwana Kupie mbo tete Kupie mbo tete Boye boye Mwana se viseke mama Regata tanti laba Yoka ye Kupese mbo tete Kupese mbo tete Siko zolubana lingala Mwana bi o na pye mbo tete poane Yorubaki Se notre tante Eh Mwana zongi jist Siko lubana mwana nene Plaswana Nya katatramo lubana mwana nene Kena kosa ki Kena lubeka pona luba Non Mwana zongi nengo A bloka mwana mwtou Paske yon de kote Siko lubana mwana kye A sa kamara dite Ma sa tante Siko lubo beba nwana mwtouana A le mwana siko a osane A osane C'est sa Mwana Naba papa Donc BBC 45 Eh Ona yola kubi nangwana Ta laka bebe c45 Eh Ngande makam Boboyamo 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 Eh Mwana mwana biso Naba papa la biso Ah na lila binofor e se abate o sosse balobi na gai, ah, bebe se 45 yoko a mamama la biso na papapa la biso me, yangwa na yako bebe se 45 a bimeli na katya olea mamama la biso na papapa la biso peko, eko, eko, tika la ka mamama la biso na papapa la biso e, e, tina lika a bongo mamama la biso na papapa la biso kala koumisa rabino boye bate, nan koumisa rabino babone nanga, eh tina ka a basi ki teko ba sa la katya bbc45 eh, mi ba la ki teko ba papa, yagwa bien yagwa propre, ba kilo ambo ka, ba tondi la katya bbc45 eh, bilonde makam donk, e, na pisimino ba mbote na lila binofor, ba bona bbc45 na lila binomingi nama ba bate la rabiso abate la rabino, abate la rabana abate la rabba sante, sirtout sante dabor, abate la rango na tiki atiki bande kona biso nyo soba zan la kin eh, ekipa bbc45 zambi pa bati la binom abate la, banana binom na kombo la yishu donk, e, bbc45 ka suke ya weh ya suke na ngaw wala to kuta ni mbala sima bye bye Tchau!